Olá amigos, sejam todos bem-vindos ao canal falando de guerra. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece na guerra da Ucrânia e no mundo geopolítico. Por isso mesmo, se inscreva no canal para você não perder mais nada. Considerem se tornar membro do nosso canal, se tornando membro, logo faremos séries, lives e vídeos exclusivos para quem for membro, e de quebra estará nos ajudando com o nosso trabalho. A guerra da Ucrânia chega ao seu 21º dia, as negociações entre Kiev e Moscou, avançaram um pouco, mas longe de por fim as hostilidades. Essa guerra está sendo marcada sobretudo, por ser uma guerra midiática, onde cada lado faz questão de expor os seus feitos nas redes sociais, uma verdadeira queda de informação e desinformação. dentro desse contexto, agora a média ucraniana estão expondo os prisioneiros de guerra rusos, capturados logo no início dos combates. Obviamente, esses prisioneiros dizem o que lhes são obrigados a dizerem. O texto já está pronto. Basta os prisioneiros seguirem. Veja agora a exposição dos prisioneiros russos. Por nosso lado, nós temos grandes perdas, mas equipamentos, sergeantes, officers, soldados e equipamentos que estão perdidos. E nós queremos parar. E nós queremos parar. Também gostaria de dizer que aqui, eu, em minha própria vontade, todos nós aqui, para a pressa conferência, porque nós queremos chegar aqui. Nós queremos contar todo mundo a verdade sobre o que está acontecendo aqui. O que está acontecendo aqui, pessoas estão morrendo, crianças morrendo, os jovens, os jovens e filhos e filhos morrendo aqui, morrendo por nada. Porque o Putin, que continua dizendo es tudo o mundo, que há não conscriptos. Mas nós temos cinco conscriptos aqui, que só queremos chegar lá. Nós só queremos voltar lá, e nós, você, nós, nós, nós foram forcados para vir à Ucrânia. E eu gostaria de... Eu gostaria de te agradecer em frente à toda a Ucrânia. Eu gostaria de te agradecer por vir aqui, express my condolences and I want to get back home and I don't want this violence in this country I'm ashamed I'm ashamed I'm really sorry I apologize please forgive me I'd like to address separately citizens of my country the dress parents whose sons are now serving there in the military and those whose children are to serve in the military may God stop it as soon as possible don't send your children here because here what is happening here is just terrible terrible things and you're not told about those things our soldiers die here in Wayne our friends are dying here in Wayne your children are dying here in Wayne your sons e como você pode ver parece ser evidente a participação de recrutas nessa guerra contrariando o que Putin havia dito que somente efetivos profissionais estavam participando dessa guerra mas eu quero saber de você qual a sua opinião a respeito deixe nos comentários abaixo venha fazer parte dos nossos grupos no telegram e whatsapp os links estão na descrição desse vídeo e 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